Queridas amigas e amigos de Passo do Lumiar, já deu pra perceber que em poucos dias, o que acontece em Passo do Lumiar é um golpe político. Como não conseguiram no voto, estão fazendo comigo o que fizeram com o nosso presidente Lula. Mas o povo da nossa cidade já acordou e está vendo a forma vil, ultrajante e injusta de me afastar da atribuição que vocês, luminenses, me confiaram. A nomeação tão rápida de parentes e a citação e agradecimentos a Fred Campos mostram que esse jogo não tem nada a ver com o bem-estar da população e sim de interesses próprios. Sigo tranquila e serena na certeza de que tudo vai se resolver da forma mais justa possível. Tenho plena confiança na justiça e acredito que a verdade vai prevalecer. Estou com o povo de Passo do Lumiar assim como o povo está comigo. Juntos vamos superar mais essa dificuldade e continuar lutando para que nossa cidade continue avançando como nunca. Agradeço a todos pelo apoio e confiança a todas as mulheres que criaram o movimento Golpe Não! Vocês me fazem ter a certeza que estamos no caminho certo. A nossa força vem da união, do amor por Passo do Lumiar. Vamos juntos seguir em frente com fé e esperança. Música 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 Legenda Adriana Zanotto